bom dia a todos estamos aqui na pousada solar do carmo em ouro preto estamos aqui na sala de café da manhã agora nesse momento já finalizou estamos no feriado de copos cristo pousada está bem movimentada cheia esses móveis são alemães da antiga família que residia aqui nessa pousada que hoje é pousada é uma residência e embaixo que era antiga senzala outrora foi hoje em dia é um restaurante pertence ao mesmo proprietário chamado conto de reis os seus pés daqui e como embaixo comida mineira agora está na hora do almoço não tem noção de como é que está o cheiro lá embaixo e hoje está bem movimentado lotado restaurante como se estivesse na casa da vovó olha só muito bom que clima de residência as cômodas corredor vai pisando como se estivesse na sede de uma fazenda século 18 19 pé direito canga uma passagem que até então eles era desconhecida e um restauro aqui da casa eles acharam até o funcionário no restaurante está subindo aqui para acessar a cozinha da pousada uma pistaleira completa muito bonita carteiras forradas com couro muito bonita decoração imobiliário objetos de época os telefones ferro só que vida dura eita ferro e braço corredor de acesso a dois quartos não até fiquei muito bom sinal silêncio tranquilo bem localizada 100 metros da praça a nota bem tranquilo o pessoal tá tudo passeio né esse horário de movimento nos restaurantes por isso que eu aproveitei para filmar o piano muitos objetos de decoração aqui a sala já contém alguns objetos contemporâneos nós estamos fazendo uma pequena transição e o que está aqui passando com o processo de estudos e um futuro restauro esse pouco aqui de época tem pinturas mas teve intervenções né que danificaram prejudicaram mas um bom profissional muita calma somente essa figura feminina que tem aqui segurando o instrumento musical consegue ver a vegetação tipo seria um medalhão aqui no centro inacabado é um relógio muito bonito bom lugar para ler o livro a revista ou ficar brincando na internet né com wi-fi beleza hoje em dia aqui tem bastante calma muita paz a caixa registradora também tem uma unidade lá embaixo do restaurante alemã também aqui tem alguns produtos que eles vendem na recepção a nossa dica é essa daí pousada solar do carro em ouro preto 100 metros da praça e anexo restaurante mesmo proprietária ponto de réis comida típica mineira panela de pedra que delícia valeu gente tudo de bom e aí e aí e aí e aí